Me vai crescendo sempre O que é isso? As ovinhas do baile entrando em conflito É que o que gosta rolando um atrito Só a vida tem mais talento Pega meu cachorro Vai começar o combate Vai começar o combate Heta... A 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 Vai começar o combate Vou devolver O que é isso? Casa indo pra paixão é toma, toma. MIVI,��... Essa menina é treinada, ela é uma sedução. Já tá causando tumulto, tá perdido pra dedão Liber ela merece com o caralho Ai a faculdade irresponsável Carol vem na andada atrás de... EANHACHA Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma